Biel e Thaís Reis reuniram amigos e familiares para comemorar o segundo aniversário de Pietra, filha do casal, com o tema Fazendinha. A festa da menina foi realizada neste sábado, 27 de julho em São Paulo. Vamos comemorar os dois anos da Pérola Pietra. Estamos muito felizes. Obrigada a todos que compraram a ideia da Fazendinha. Vai ser muito massa, celebrou a cantora nas redes sociais. Vâmbora que o couro vai comer hoje. O dia hoje vai ser corrido, avisou o cantor. No espaço, os convidados tiveram a experiência de dar comida aos animais do local em um contato mais direto com a natureza. Eu acho... Uma onça, ó. Isso aqui é o trenzinho, tio. É o trenzinho, é? Que é o vinho viciado nisso aí, gente, ó. Cadê a onça? É uma onça ou é uma girafa? Vamos embora que o couro vai comer hoje. Eu não vou estragar meu penteado ainda. Mas olha aqui, tropa. Estamos aqui, velho, para com o trenzinho aqui. Porque, ó, começou um focar aqui a boca, ele já sabe, né? O trenzinho aqui é outro, né? Ó, Fê, velho, ó, cidadão. Será que esse aqui laça ou não laça? É, tô com essa onça ou é uma novelha. Esse cara, velho. E o, né? Agora tem um rapaz aqui que tá bem vestido, viu, velho? Meu Deus, rapaz. Vai causar hoje, viu, velho? Ó, a putina. Tio ainda não tá pronto porque o tio vai gravar uns conteúdos antes, depois o tio bota a roupa. Mas já, já eu vou ficar igual a vocês. Seu avô também tá show, não tá? Olha lá, ó. Ih, garoto. É só boiadeiro hoje. Thaís também não tá pronto ainda, não. Tô, não. Se eu levar um boto, vai. Ó, fotógrafo, ó. Ó o fotógrafo. Esse é o famoso pau de selfie. Olha o selfie do pau, velho. Lá ele. Coloquei uma bota. Deixa o caralho, velho. Só pra chegar. Vamos aí, viu? Conta dos vídeos hoje. Só filmagem aí, viu? É a noite, hoje vai ser uma criança. Vai, é, mãe. Vai, putina. Ana, castelinha, gente. Casteleta. Pisei. 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 Ó, gente, aniversariante. Pisei. Pisou. Pisei, aniversário. Pisei. De quem é? Casteleta. Ana Castela. Boiadeira. Ah, não. Ah, pouca calça. Família, pra todos que estarão a caminho da fazendinha. O trânsito tá bem pesado na Raposo Tavares. Tá praticamente parado. Então esperem aí. Do começo da Raposo até a fazendinha, mais ou menos uma hora. Tá? Então saiam com antecedência. Vai valer a pena, viu? Partiu. Cadê o sorrisão? Eita, é a onça. Coisa linda. Cadê a vovó? A vovó tá se arrumando. Já vai. Goga. Oi? O macaco, papai. O macaco tá lá. Cadê? O macaco, papai. Ele vem mesmo. Se abrir o ouvido, ele vem. Olha lá, gente. Todo dia agora. Bom dia, bom dia. Esse não é o look oficial ainda, tá, gente? A gente ainda vai se arrumar. É. Mas já estamos em clima. É isso. Chegamos aqui na fazendinha Fujimar. E vamos mostrar agora pra vocês. A gente queria ver tudo com vocês. A gente não viu nada ainda. Bora. Em tempo real. Bora. Bora. Falaram que é bem vivido. Bem casado ainda não. Em breve. É, em breve. Bem casado. Ó, vocês vão fazer nossos bem casados. Nossa, gente. Olha que lindo. No tema da Pietra. Casaria super com esse tema Disney pra promessar a decoração. Gente, olha isso aqui. Olha o tanto de coisa. Tem caderninho de anotação. Amor. Gente, olha esse ano. Pra pintar. Onde é que vocês veem a turma da Disney de amarelo? Essa é a filha da Pietra. Tudo criado exclusivamente. Tudo exclusivo. Caraca. Olha que lindo, gente. É um kit de jardinagem. Aqui dentro. Vem tudo, ó, pra plantar. Nossa, gente. Maravilhoso. Olha que fofura. Todo no tema da Pietra. Oi. Pera. Olha, gente. Eu juro que o tempo eu falei. Tem que ter avental pras crianças. Vocês não é que fizeram. Gente, tá tudo muito perfeito, cara. Olha a qualidade disso aqui, cara. Que lindo, gente. Olha meus novidades. Não, sério. De verdade. A qualidade disso aqui. Vocês vão sair daqui maravilhados. Olha esse cooler. Alô, meus cachaceiros. Mas é de adulto, filho de criança. Ah, você é pra botar suco. Botar o que precisar, né? É, ó. Lindo, gente. Olha isso aqui. Não, e olha o tanto, gente. Tem bastante pra abastecer todo mundo que quiser. Aqui é um jogo da memória. Olha que coisa mais linda. Pra vocês memorizarem pra sempre esse aniversário, tá? Pra você, amor. Adore. É, adore. Adore. E aqui eu quero ver quem vai adivinhar o que tem aqui, gente. Personalizado, ó. Batata Pringles. Olha que coisa mais linda. Dois tons. Ó, mostrei, amor. Qual a chance da gente não levar um de cada, gente? Um de cada. Cada um. Eu, a minha é essa. É o que eu peguei. Olha que maravilhosa essa lembrança. Olha, vai dar guerra, viu? Olha só os docinhos finalizados. Gente, eu que fiz tudo, gente. Meu irmão fez todos os doces da festa, gente. Olha que legal. É doce da Laia, né? Olha que lindos. Trouxe na mala. Doce tradicionais. Olha isso aqui, ó. Ovo encapada, trufa, brigadeiro tradicional, moranguinho, doce de nozes. A gente tem ninho. Qual de nozes? Esse é de nozes. Esse? A gente tem dininho, que é esse aqui. E os granulados é pra dar um toque, assim, né? No tom da festa. Olha que lindos. Ó, não. Deixa eu falar. Não, esse aqui. Olha isso, o troco. Vou ter que falar e mostrar. Porque, meninas, olha o que tá esperando por vocês. Olha que lindo. Vem lacinho, vem pulseira e vem, ó. É, prendedorzinho de cabelo. Olha que coisa mais... Você ia de pérola linda, gente. Ah, meu Deus. A gente mandou você vir de bota. Claro, você está numa fazenda. Mas olha aqui, o pé vai doer. Não, na moral. Três horas da tarde, ninguém aguenta mais. Confortável, é grosso, coisa boa, viu, gente? Olha o que temos. Produto de qualidade. Havaiana pra todo mundo da festa. Olha que maravilhoso. Ou Ipanema, né? Quem quiser chegar junto. No tema da fieta. Lindo. Tem lembrança pra todo mundo? Tem. Inclusive pra mamães e papais. Olha isso, gente. Mais uma vez, essa empresa com a gente, com esse cheiro maravilhoso, vocês já conhecem, né? Que é da Tropical. Olha isso, gente. Os da festa de um ano duraram até agora a pouco. Até hoje a gente tem no banheiro, ó. Vocês vão amar, gente. Esse aqui é limão siciliano. É a festa de três agora. Esse cheiro é muito bom aqui dentro. Meu Deus. A gente está vendo pela primeira vez. Ah, tem um lacinho, não dá pra abrir. Acho que é sabonete, porque o cheiro está muito bom. Nossa. Mano, o cheiro... Todos personalizados nos tons da festa. Cheira aqui. Bota o cheiro de porquê. Parece que é chocolate, mas não é, tá, gente? A gente está vendo pela primeira vez. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Gente, muito obrigada. Isso aqui pra gente é um sonho. Cadê a mania? Eu nunca tive uma festa dessa. Então, assim, eu sou de uma família muito livre. Então, eu fazendo isso, vivendo isso com a minha filha, pra mim é muito especial e é muito benção de Deus na nossa vida. Né, amor? Amém. Amém, 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 amém. Olha isso, minha gente. Olha que delícia. Hamburguinho saindo aqui no tempo real. Meninas, o que é isso? Olha essa torre aqui, gente, de cheddar, ó. Ó. Aqui as minhas que sorri, hein? Ó. Olha quanta barraca, gente. Olha essa galera simpática, meu Deus do céu. Deixa eu mostrar aqui assim, gente, pra vocês, ó. Aqui pra cá. Olha aqui. Mais um ano. A Vendia já acostumou, né? Olha aqui. Mais um ano com a gente, Kaique Rabelo. O homem. Gente do céu. Olha a perfeição desse bolo, gente. Ai, que tudo lindo. Na moral, olha, cada detalhe. Olha os detalhes. Ô, Déia, e esses bichinhos reais demais, gente? São reais, são maravilhosos, né? A gente queria fazer uma imersão da fazendinha da Disney. Por isso que a gente colocou dentro da paleta de cores. E cheio de margaridas. Nossa. Maravilhoso. Com a paleta também da vaquinha. Mas olha o contexto, que lindo que ficou. Que lindo, gente. Essa mini de amarelo. Tá lindo, não tem? Fala aí. Olha onde você viu a mini de amarelo, gente. Coisa mais linda. Muito caprichada, gente. Meu Deus. Tá muito lindo, Déia. Parabéns, Déia. Tá muito lindo. O que é isso aqui? Olha esses crepes. Gente, tem muita comida boa nesse aniversário. Meu Deus do céu. Eu nem vou pro lado de cá. Pera aí, ó. Eu vou te dar. Agora você pode ser melhor. Você vai esquecer o meu Deus. Que isso vai vir naquela tela? Eu vou ficar. Parabéns do seu coração. Só na noite, vai. Só na noite. Só na noite, vai. Eu vou ficar. No verso triste de paixão.